Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste, eu sou autor de diversos livros na área da informática e também criador do site juliobatiste.com.br Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000 No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8 mil tutoriais e artigos sobre informática e tem também a nossa loja com livros, ebooks, videoaulas e cursos online na área da informática tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nesta playlist aqui É só acessar este endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA eu recomendo dar uma olhada neste endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos Dá uma olhada neste endereço e no final deste vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula deste nosso curso de macros e programação VBA Já estudamos variáveis, estudamos estruturas de teste condicional, laços de repetição, estruturas de controle e agora vamos seguindo nesta lição, estudar com os fundamentos da linguagem de programação VBA no Excel A partir desta lição nós vamos estudar funções de tipos de dados São funções que permitem eu determinar de que tipo é o valor armazenado em uma variável converter o valor de um tipo para o outro, por exemplo Pode ser que na variável tenha um valor numérico, mas ele está armazenado como texto Para mim poder fazer cálculo eu tenho que converter ele para um dos valores numéricos inteiro, duplo, moeda, etc. Porque se eu tentar fazer um cálculo e uma das variáveis estiver como valor texto vai dar um erro na hora da execução Então nós vamos ver funções para determinar o tipo de dado que está em uma variável para converter tipos, funções para cálculos com data e hora, funções para trabalho com valores de texto e funções para cálculos matemáticos Então vamos começar com funções de tipo de dado Nós vamos aprender funções para determinar o tipo Qual o tipo que está associado com uma variável É texto, é data e hora, é número, é número inteiro, é número com casos decimais e assim por diante Perdão, vamos ver a sintaxe dessas funções e exemplos de uso das funções Além dos comandos básicos do VBA que nós vimos até agora Tais como declaração de variáveis, operadores aritméticos, estruturas de decisão e laços de repetição Estão disponíveis para uso no VBA há centenas e eu diria milhares de funções de planilha disponíveis no Excel Então qualquer função que você pode usar em uma planilha, média, soma, c, conte c, etc Qualquer função que está disponível para uso em uma planilha está disponível para uso também em uma rotina de programação VBA Por exemplo, você pode usar no código VBA funções tais como soma, média e assim por diante Um detalhe muito importante é que no código VBA deve ser utilizadas funções com o nome em inglês Some ao invés de soma, avg ao invés de média e assim por diante Na prática existe um objeto chamado worksheet function, função de planilha E as funções são consideradas métodos desse objeto Por exemplo, para chamar a função soma temos que usar o comando worksheet function, ponto, o nome da função Só que aqui eu coloquei soma em português, não é, é sum em inglês E os parâmetros, por exemplo, a faixa de A1 a 2 pontos a 100 Então seria o comando para chamar a função soma e retornar o valor da soma dos valores que estão de A1 até A100 Então detalhe que sempre a função deve ser usada em inglês, no código VBA Nós falei aqui novamente sobre objeto Diz que existe um objeto chamado worksheet function E cada função é um método desse objeto Repito, nós ainda não fizemos o estudo do que é uma classe Do que é uma hierarquia de objetos Do que é um objeto Do que são métodos, propriedades, coleções e eventos do objeto Faremos esse estudo em detalhes mais adiante Não se preocupe em entender as sintaxes no momento Pois ainda não vimos detalhes sobre objetos, métodos, propriedades e parâmetros Vamos continuar o nosso estudo e aprender a usar as funções através de exemplos práticos Mais adiante aprenderemos mais sobre objetos, métodos, eventos e parâmetros A partir dessa lição nós vamos ver uma série de aspectos que vão além do básico Inicialmente vamos estudar uma série de funções disponíveis no Excel E para facilitar o estudo nós vamos dividir essas funções em categorias Vamos iniciar falando um pouco sobre tipos de dados e funções para conversão de tipo Ou seja, funções que fazem a conversão de um tipo de dado para o outro Como por exemplo, que é o exemplo mais comum Tem uma variável lá que tem um valor numérico Mas ela está configurada como sendo do tipo texto Então antes de poder fazer cálculos com essa variável Eu preciso converter ela para o tipo numérico Existe uma função que converte de texto para numérico Este tópico é de grande importância Principalmente quando criamos códigos que efetuam cálculos Tais como a folha de pagamento, cálculos de imposto etc E qual é o problema ou qual função ou qual solução do Excel não envolve cálculos Ou seja, sempre tem cálculos envolvidos Por isso que é importante conhecer essas funções que nós vamos estudar em detalhes agora Depois passaremos a analisar uma série de funções internas do Excel São funções que fazem parte do próprio Excel Como por exemplo a função Date que retorna a data do sistema Na sequência do módulo aprenderemos a criar nossas próprias funções e subrotinas Aprenderemos as diferenças entre subrotina e uma função E quando utilizarmos uma ao invés da outra Ok? Não tem muita coisa ainda para a gente ver nesse módulo Fiquem ligados Tipos de dados e funções para conversão de tipos Nesta lição aprenderemos a determinar qual o tipo de um dado que está armazenado em uma variável Bem como a converter valores de um tipo para o outro Utilizando as funções para conversão de tipos Isso não é só nessa lição Nós vamos nos alongar duas, três lições Dois ou três vídeos estudando essas funções para tipos de dados e conversão de tipos Determinando o tipo de dados contido em uma variável Existem diversas funções que permitem que seja determinado o tipo de dados que está armazenado em uma variável Existem aplicações para esse tipo de função Por exemplo, ao digitar dados em um formulário do Excel Podemos utilizar uma função para determinar se os valores digitados pelo usuário não apresentam problemas Por exemplo, o usuário pode ter digitado por engano Texto em um campo que deve conter valores numéricos E aí a gente pode criar código VBA que verifica se o tipo não está de acordo Ele emite uma mensagem dizendo que está errado Apaga o que o usuário digitou Coloca o cursor no local para o usuário digitar novamente Vamos ao estudo das funções que detectam o tipo de dados armazenados em uma variável Nesse primeiro vídeo nós vamos estudar duas funções Quais são elas? Is array e var tape Is array determina se uma variável é do tipo array Um array é o que? É uma matriz que pode ser unidimensional Uma matriz que contém, por exemplo, sete elementos Cada elemento tem o nome de um dia da semana Ou uma matriz que contém 100 elementos Cada elemento tem o nome de um cliente Ou o nome de um produto Um array então pode ser uma matriz unidimensional Que é simplesmente uma lista, um vetor mais conhecido Ou pode ser multidimensional de duas ou mais dimensões É o conceito de vetores e matriz que você aprende lá na matemática do segundo grau Então tem um tipo de variável que permite eu trabalhar com arrays no VBA Nós vamos aprender nessa lição E também var tape que retorna o tipo contido Tipo de dados que está contido em uma determinada variável Ok? Vamos lá então Eu vou lá no meu documento de apoio Vou fazendo, explicando o que tem para explicar de teoria para vocês E depois vamos seguir aquela mesma metodologia Que metodologia que nós estamos adotando? Eu pego um código de exemplo Vou lá na minha macro, macro teste Aquela que nós criamos lá em lições anteriores Estamos usando ela Apago o que tem dentro da macro teste E coloco o novo código E explico linha por linha para vocês Ok? Vamos lá então Aprender as funções isArray e var tape Vamos começar o nosso estudo então Com a função isArray Um array é um tipo especial de variável A qual pode armazenar diversos valores em uma única variável De uma forma simples Um array é um conjunto Ou melhor ainda, como aprendi nos bons e velhos tempos Nem é da faculdade de engenharia elétrica na USM Sim, lá no segundo grau Não me lembro se é no primeiro ou segundo ano Que a gente estuda Os vetores e matrizes Um vetor se for de uma dimensão Um vetor é uma matriz de uma dimensão Ou uma matriz se for de duas ou mais dimensões Por exemplo, é no terceiro ano Me lembrei A gente aprende lá matrizes Cálculo de operações com matrizes Determinantes Depois aprende a usar os determinantes Para resolver sistemas de duas ou mais equações Se duas incógnitas E assim por diante E claro que na faculdade de engenharia Como engenharia é essencialmente matemática e física A gente usa em quase todas as disciplinas O conceito de vetor e matriz Por exemplo Poderíamos ter uma variável array Na qual são armazenadas todos os códigos de tributos Cada tributo federal, estadual Tem lá um código Sempre imposto de renda sob salário Lá é o 0561 Então poderíamos ter uma matriz Um array que armazena os códigos de tributo Válidos para o recolhimento de imposto Cada valor armazenado no array É um elemento do conjunto Um outro exemplo Poderíamos criar um array Para armazenar os nomes dos meses do ano Com isso teríamos um array de 12 elementos Janeiro, fevereiro, março E assim por diante até dezembro Cada elemento de um array É acessado através do nome da variável E de um índice Um índice que diz se é o primeiro elemento O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto O enésimo elemento O índice inicia em zero e não em um Até vou destacar isso aqui, pessoal Porque muitas vezes O pessoal me manda código para análise Para consultoria Não, Júlio Não está dando erro Mas não está funcionando O que está acontecendo? E a pessoa esquece que o array O primeiro elemento é o elemento zero O segundo é o elemento um Ou seja, que começa o índice em zero E não em um E aí a lógica não funciona E dá os erros Por isso, se tivermos um array de 10 elementos Teremos o elemento zero O elemento um O elemento dois Ou seja, começa no zero Até o elemento nove Que é o décimo elemento O fato do índice começar em zero Influencia na hora que formos declarar um array Ah, tem muito cuidado com isso Como é que se declara um array Uma variável do tipo array Para declarar um array de uma dimensão O comando din O nome da variável E entre parênteses o número de elementos Ah, produtos 19 O 19 significa que temos 20 elementos Por quê? Porque começa em zero Não começa em um Então vai do zero, o um, o dois, o três Até o dezenove Formando um total de 20 elementos Então, dimension, o espaço, né O nome do array Abre parênteses O número do último elemento O índice do último elemento Então, para declarar um array de 20 elementos Dezenove Para declarar um array de 100 elementos Noventa e nove Sempre um menos que o número de elementos Porque o primeiro elemento tem o índice zero Vamos ver aqui um exemplo de código Onde eu vou ir lá para a nossa macro teste E vou comentar com vocês linha a linha Repetindo o que já falei em outras lições Júlio, tu não vai disponibilizar esse código Para mim copiar e colar aqui E só testar? Não Não vou fazer isso Por quê? Porque para quem está iniciando Aprendendo programação VBA Copia o código Cola Executa Funciona Maravilha Não aprendeu nada Tem que digitar para errar a sintaxe Para ver o que errou Esse processo de digitar o código É fundamental É indispensável Para realmente aprender programação VBA Então vocês aí vão ter que trabalhar Um pouquinho mais do que eu Como eu já tenho aí algumas Quase três décadas de experiência com VBA Eu vou copiar e colar E vocês vão digitar o código aí Porque isso é importante Para o aprendizado Da sintaxe Dos comandos Tudo direitinho Então eu vou lá na minha macro teste Lembrando que a minha macro teste Ela até está aberta aqui Vou fechar Ela está dentro dessa planilha aqui Que nós criamos Módulo 5 Vamos achar a planilha aqui Exemplos básicos de VBA Então se vocês estiverem fechado Essa planilha Abram Lembra como é que faz Para ir lá para o editor de código VBA Um atalho rápido Alt Segura pressionado E pressiona F11 Aí dentre os vários elementos Que vai ter aqui do lado esquerdo Localiza o módulo 5 Aqui aparece vários para mim Porque eu estou com várias planilhas abertas Se vocês estiverem somente Com essa planilha aberta Vai aparecer somente Módulo 5 Exemplos básicos VBA E a nossa função macro teste Nossa macro aqui Nós criamos no módulo 1 Está aqui dentro do módulo 1 Então o que é que eu faço Apago o que tinha antes Sempre deixando A declaração dela E o end sub E vamos aqui agora Aprender a usar uma função Do tipo array Vou explicar linha por linha As primeiras linhas aqui São apenas comentários Tudo que inicia com apóstrofe É comentário Já falei para vocês A importância dos comentários Para documentar o meu código Então o primeiro comando Realmente que interessa É esse aqui Dimension O nome da variável Você que escolhe o nome Dias Podia ser José da Silva Dias da semana Qualquer um E como são 7 dias Eu declaro o índice Do último elemento Que é 6 Por que 6? Porque começa em 0 Então declarei Essas 3 variáveis A variável Array Com 7 elementos Sempre é 1 a mais Do que o último A variável E a variável Mensagem Aqui está declarado Sem declarar o tipo Eu não gosto muito disso Eu vou declarar o tipo Então Has Array Opa O array não precisa declarar O tipo Só de botar o índice Aqui ele já identifica As outras que eu vou Declarar E Has Integer Só uma pequena interrupção Para dizer que se você estiver gostando do vídeo Não deixe de deixar o teu like Isso me ajuda muito aqui no nosso canal do Youtube Aí eu me animo e publico mais vídeos Para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados Inscreva-se no canal Tem um botão inscrever-se E se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas Por gentileza É só usar o campo de comentários abaixo do vídeo Valeu? Vamos continuar com a nossa aula Clique duplo E a minha variável mensagem Eu vou declarar como sendo do tipo HasString Tipo texto, né? Ora sim Então Declarei uma variável do tipo array Por que ele sabe que é array? Porque eu coloquei a dimensão Entre parênteses Como o último elemento é o 6 Então são 7 elementos Do 0 ao 6 O ícone inteiro E a variável mensagem Como sendo do tipo string Agora eu vou atribuir valores Para cada um dos 7 elementos Da matriz aqui Do vetor Vetor porque é uma matriz de um elemento Como é que se faz isso? O nome da variável O índice do elemento Ao qual você quer atribuir Um valor E o respectivo valor Aqui eu poderia Para ser mais preciosista Declarar que o meu array É um array HasString Ou seja Ele vai aceitar valores Do tipo texto Então o tipo dos dados Que vai ser armazenado Nos itens Da minha matriz Do meu vetor Do meu array São dados do tipo texto Então aqui atribuo Para o primeiro elemento Que é o 0 E não o 1 O nome do primeiro dia Para o segundo elemento Que é o 1 E não o 2 O segundo dia E assim sucessivamente Para os 7 elementos Do array Então agora tenho Em cada um dos 7 elementos Um valor associado O que é que eu vou fazer agora? Vou usar um laço For next Que nós aprendemos anteriormente Para montar uma mensagem E exibir depois do for next Essa mensagem O i Que é a nossa variável Do tipo inteiro Varia de 0 Por que 0? Porque 0 é o primeiro elemento É o índice do primeiro elemento E não é 1 Vocês viram que eu já falei isso Umas 5 vezes E vou continuar falando Porque mesmo assim As pessoas cometem muitos erros Então vou fazer um laço Que vai variar O i variando de 0 até 6 Ou seja Vai ser 7 passagens Do laço aqui E a cada passagem O que é que eu faço? Eu pego E atribuo Para a variável mensagem O conteúdo Que já tinha nela Mais esse texto aqui Dia É um texto fixo Como é que eu junto Elementos Numa variável Do tipo string Com o operador E comercial Lembrando que Pela décima terceira vez Estou falando Antes do E E depois do E Tem espaço Então O que eu atribuo Para a mensagem O que já tinha nela Mais O texto dia Mais Que é o operador comercial O índice O valor do i Durante a passagem Do laço Mais 1 Que é para dizer O primeiro dia O segundo dia Porque na primeira passagem Ele vale 0 Então ia dizer Dia 0 Não tem sentido Dia 0 Tem sentido Só para a matriz Lá que o índice É 0 Mas para exibir Na mensagem Eu vou dizer Que o primeiro dia O dia 1 É segunda-feira Então por isso Mais 1 Junto um espaço Em branco Para não ficar Tudo grudado Depois junto O que é Dia Z Na primeira passagem Do laço O i vale 0 Então aqui Vai ficar Dia 0 Ele vai pegar O valor Que está em dia 0 E botar na mensagem Então ele vai colocar Aqui segunda-feira E o CHR3 Vocês lembram o que é? Para dar uma quebra De linha Senão vai ficar Tudo emendado Na segunda passagem Do laço I igual a 1 Aí ele adiciona Uma segunda linha Na mensagem Pega tudo Que tinha antes Mais a palavra Aí para cada passagem Do laço Ele vai montando Uma linha Onde exibe Basicamente Dias O nome do dia E o índice Aqui E dá uma quebra De linha Então no final Desse laço For nós vamos ter Na variável Mensagem Um texto Onde mostra O nome de cada dia Em cada linha Isso é lógica De programação Pessoal Essa é a parte Que a maioria Das pessoas Tem dificuldade Em entender E para finalizar O que a gente faz Usa um message box Para exibir O conteúdo Da variável Mensagem Depois que encerrou O laço Vamos ver Se funcionou Esse nosso exemplo Vamos dar um F5 Aqui Aí Dia 1 Segunda-feira Dia 2 Terça-feira Dia 3 Quarta-feira Dia 4 Quinta E assim por diante Ou seja Os valores Armazenados Lá no nosso Array Eu poderia Enfeitar um pouco Mais Ah Júlio Mas depois Do 1 Aqui Eu queria Colocar uma setinha Traço E um E um sinal De maior Só para ficar Mais fácil De visualizar Aí é bem fácil Olha aqui Ele põe o número Aqui Põe esse espaço Em branco Então depois Do espaço Em branco Poderia colocar Aqui Um tracinho Um sinal De maior E mais um espaço Isso aqui Em cada linha Daí vai aparecer Esse tracinho Como indicador Visual Vamos ver se é verdade Olha lá Ali o nosso tracinho Viram? Isso é basicamente Lógica de programação Pessoal Não tem Muito o que ficar Comentando em cima E a nossa Variável Array Funcionando Sem maiores problemas Vamos ver o que mais Que a gente tem Para falar sobre Array Vamos lá para o nosso Documento de apoio Aham Aqui 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 eu reforço Se você quiser utilizar A macro teste Que é o que nós vamos fazer Para usar Testar esses códigos Que a gente vai apresentando E aqui o exemplo Da execução Né E aqui mais alguns comentários O que eu já falei Para vocês lá no vídeo A sintaxe da declaração Como são sete elementos É um menos aqui Porque começa no zero Atribuição Para cada um Montagem da mensagem É E Após isso Usamos a função MessageBox Para exibir a mensagem Na tela Então tudo que eu comentei Lá no vídeo Não tem nada de diferente Vejam que aos poucos A programação VBA Deixa de ser um bicho De sete cabeças Pois a VBA É uma linguagem Bastante clara E de fácil aprendizado Agora vamos usar A função IsArray Para determinar-se Uma variável Do tipo variante Está armazenando Um Array Lembre que todas as variáveis Do VBA São do tipo variante E o subtipo É definido Pelo valor Que está armazenado No momento Na variável A sintaxe Da função IsArray É bem simples É assim IsArray Abre parênteses E o nome da variável Ela retorna verdadeiro Se a variável For uma variável Do tipo Array E falso Caso contrário Vamos voltar Vamos voltar lá Para a macro teste E alterar um pouco O nosso exemplo Quer ver? Aqui Vamos aqui Então Vamos aqui Antes de exibir A mensagem Vamos fazer assim Message box O texto Um texto qualquer A variável Dias É Array Aí fecha o texto Como é que Eu testo a função IsArray Coloco aqui IsArray E o nome da variável Dias Aí se a variável IsArray For Do tipo Array Vai exibir a mensagem A variável Dias É Array Verdadeiro Caso contrário Vai exibir Falso Vamos fazer um outro teste Message box A variável Mensagem É Array Parênteses aqui Fecha O E comercial IsArray Mensagem Se a variável Mensagem For verdadeira For do tipo Array Vai retornar Verdadeiro Caso contrário Falso Então antes de exibir A mensagem final Nós alteramos Colocamos outros dois Message box Para fazer teste Da função IsArray Vamos ver como é que Vai ficar a execução Primeiro message box Vai ser esse A da variável Dias O segundo Da variável Mensagem E por último Aquele que nós já tínhamos Antes Vamos executar aqui A variável IsArray A variável Dias É Array Verdadeiro Sim Ela é um Array A variável Mensagem É Array Falso Não é Porque ela é do tipo String Ela é do tipo Texto E por fim Aquela mensagem Que nós já vimos Antes Ok Acho que a função IsArray Extremamente simples Não tem muito O que comentar Como é que se usa ela IsArray E abre parênteses E o único parâmetro Que eu passo Para ela É o nome Da variável Se a variável For do tipo Array Ela retorna Verdadeiro Caso contrário Ela retorna Falso Tranquilo então Quanto a nossa Primeira função IsArray Vamos estudar A nossa segunda função Agora que é a função VAR Tape Ela retorna Um valor Dependendo do tipo Da variável Vamos aprender então A usar a nossa função VAR Tape Vamos ao trabalho Podemos utilizar a função VAR Tape Para determinar O subtipo De uma variável Como assim subtipo Júlio? Porque eu já comentei Nessa lição E nas anteriores Todas as variáveis No VBA São do tipo Variante O subtipo Determina Qual o tipo Do valor Armazenado Na variável No momento Como é que é A sintaxe Da função VAR Tape Passamos para a função O nome de uma variável Ou expressão A função retorna Um número inteiro Que indica o subtipo Sintaxe VAR Tape Abre parênteses O nome da variável Ou uma expressão E na tabela a seguir Nós temos Os valores de retorno Da variável VAR Tape Se retornar 0 É porque a variável Está vazia Não tem nada Armazenado nela Se retornar 1 É porque tem valores Não válidos Lixo de memória Nela Se retornar 2 É inteiro 3 inteiro Longo E assim por diante Se retornar 8192 É do tipo Array Se retornar 10 É um valor Do tipo Erro Se retornar 7 É um valor Do tipo Data E assim por diante Então aqui Nós temos Uma tabelinha Onde diz Os tipos De dados Retornados Pela variável Pela função VAR Tape Vamos um exemplo Aqui Onde nós vamos Pegar um código Onde vamos Mostrar o uso Da função VAR Tape Como é que a gente faz isso Vou lá para a minha Macro teste Apago o que eu tinha Antes Deixa eu tirar Essa janela Imediata Mais para baixo Apago o que tinha Antes E vamos a esse Esse teste Aqui O que é Esse teste Que nós fizemos Iniciei aqui Declarando 3 variáveis X, Y e Z Não defini o tipo Delas Mais duas variáveis AB Uma variável C Que tipo de variável É essa Tipo Array Que a gente acabou De ver É um vetor De uma dimensão E dimensionei E declarei Uma variável Mensagem Como sendo Do tipo String Agora comecei A atribuir Valores Para minhas variáveis Para o X Eu atribui Um valor Do tipo Inteiro Para o Y Um valor Do tipo Doble Que tem ponto Decimal E aqui um detalhe Importante Pessoal Muito importante Que também É fonte De muitos Erros Que as vezes Eu recebo Via e-mail Dentro do VBA Quando eu quero Indicar A casa Eu não uso Não é 23,456 Eu uso O ponto Guardem bem isso Para não cometer Erros depois Pois para a variável Y Eu atribuo Um valor Do tipo Inteiro Longo Se fosse Inteiro Só poderia Ir até 32.766 Então ele é Do tipo Inteiro Longo E para a variável A Eu atribuo Um valor Do tipo Texto E agora Nós vamos Utilizar A função Date Que ainda Nós ainda Não estudamos Mas vamos Estudar Depois Ela retorna A data Do sistema Então a variável B Eu coloquei B igual a Date Poderia colocar Os parênteses Aqui Não tem problema Ele mesmo Tira A função Date Retorna A data Do sistema E a data Do sistema É armazenado Como o valor Da Da variável B E agora Começo A montar A mensagem Mensagem Tipo De variável X Dois Pontos E aí Eu uso A função VAR Tape Para retornar O tipo Da variável X Ela vai retornar Um número Inteiro Que indica O tipo Da variável E aí Eu monto Linha A linha Mensagem Igual A linha Que já tinha Antes O conteúdo Que já tinha Antes Tipo Da variável Y VAR Tape De Y Então Sempre Lembrando Aqui Antes E depois Do E Comercial Tem espaço Em branco E usando CHR13 Para dar Uma quebra De linha Senão A mensagem Vai ficar Tudo Grudado Na mesma Linha Não vai Ter uma Quebra E assim Para cada Variável Eu uso A função VAR Tape Para retornar O tipo Da variável Vamos executar E depois Vamos comparar Para ver Se realmente Ele está Retornando O tipo Certo Lá Então Como Como Que Executa Macroteste Coloca O cursor Aqui Da F5 Ó Tipo Da variável X Igual A 2 O que Significa Que o 2 É um Número Inteiro Fecha É porque Eu atribuí Para o Y O valor 123.456.789 Ou seja É um inteiro Longo Se inteiro Só vai Até 32.000 E pouco Tipo Da variável Z Igual A 0 O que Significa O 0 Vazia Não tem Valor Associado Confere Porque no meu Exemplo Eu não Atribuí Nenhum Valor Para a Variável Z Tipo Da variável A 8 O que Que é O 8 Texto Fecha Porque a Variável Lá É do Tipo Texto É a Nossa Variável Eu atribuí Para ela Esta É um Valor De Texto Tipo Da variável B 7 O que Que é O 7 Data Fecha Também Porque eu Atribuí Para a Variável B A data Do Sistema Tipo Da variável C 8204 Que é O tipo Array Fecha Também Vamos Modificar Só um Pouquinho Nosso Exemplo Para Ao invés De exibir Apenas O Tipo Como é Que faz Isso Bem Simples Tipo Da variável Isto Aqui Já Está Montado E Depois Do VAR Tape Aqui Eu vou Adicionar Um Pedaço E O E Comercial Entre Parênteses Texto Valor Dois Pontos Dá Um Espaço Em Branco E Comercial E Aqui A Variável Em Si X E Isso Aqui Eu Vou Fazer Para Todas As Outras Linhas Para Adicionar Aqui A Segunda Linha É A Variável Z A Terceira Linha É A Variável A Sempre Lembrando Deixar Um Espaço Opa Só Um Poquinho Valor E Agora Se Faltou Um E Comercial Aqui Sempre Sempre Que Junto As Partes Tem Que Ter O E Comercial A A Terceira Linha É A Variável B Vamos Adicionar Aqui E Valor E Aqui Então Eu vou Exibir Além Do Tipo O Valor Da Respectiva Variável A Mesma Coisa Aqui Que É Do Da Array Não Porque Da Eu teria Que Exibir Elemento Por Elemento Então Da Array Não Vamos Exibir E Das Outras Sim Então O que Eu fiz Agora O que Eu alterei No código Ao invés De exibir Apenas O tipo Eu Adicionei Esse pedaço Aqui Que é Um texto Fixo Valor E Adicionei Esse segundo Pedaço Que é O nome Da Variável Onde Ele Vai Exibir O Valor Da Variável Ok X É 2 Ou Esqueci Da Primeira Linha Tudo Bem Tipo Da Variável Y É 3 O Valor É 12 É O Inteiro Tipo Da Variável Z É 0 Não Tem Valor Associado Não Mostra Nada Tipo Da Variável 8 Da Variável A É 8 Que É Texto E Assim Por Diante Ok Então A Função VAR Tape Ela Retorna O Tipo De Uma Variável E Esse Tipo É Retornado Como Número Inteiro E Aqui Tem A Tabelinha Dos Números Que Ela Retorna Se Retornar 0 É Vazio 1 É Nulo 2 É Inteiro E Assim Por Diante Ok Com isso Acho Que Nós Fizemos Um Bom Exemplo Do Uso Das Funções Is Array E Da Função VAR Tape Com Isso Atendemos O Objetivo Proposto Para Essa Lição Aprendemos A Usar Duas Funções Que Retornam O Tipo De Dados Armazenado Numa Variável Ok Pessoal Espero Que Essa Lição Tenha Sido Útil Que Vocês Tenham Entendido E Agradeço Por Terem Me Acompanhado Até Aqui Até A Nossa Próxima Lição Valeu Que Bom Que Você Assistiu O Vídeo Até O Final Espero Que Excel Reforço O Convite Para Você Sempre Acessar O Site Julio Batiste Com BR Todo Dia Publico Novos Artigos Novos Tutoriais Além De Ter A Nossa Loja Virtual Onde Tem Muito Conteúdo Excelentes Cursos Online Books Video Aulas E Livros Sobre Excel VBA E Vários Outros Assuntos De Informática Conforme Prometido No Final Do Vídeo Eu Vou Falar Um Pouco Mais Sobre A Nossa Universidade Do VBA No Excel Para Contextualizar Imagina A Seguinte Situação Quantas Vezes Você Chegou Num Ponto Em Que Simplesmente Não Consegue Resolver Um Problema No Excel Mesmo Dominando Fórmulas Funções Mesmo Sendo Um Usuário Avançado Do Excel Chega Num Determinado Momento Em Que Tranca E Você Não Consegue Adiante Isso Não É Só Com Você Vai Evoluindo Para Avançado Você Se Torna Um Usuário Avançado Em Fórmulas Funções Mas Chega Um Momento Que Simplesmente Não Tem Como Resolver Determinados Problemas E Aí O Que Faz Aí Você Tem Que Dar O Próximo Passo Nem Tudo No Excel Pode Ser Resolvido Com Completos Com VBA No Excel Então Para Você Não Passar Mais Raiva Para Você Dominar O VBA E Não É Difícil Aprender VBA Isso É Uma Promessa Que Eu Faço Para Você Conheça Nossa Universidade Do VBA Todas As Informações Nesse Endereço Aqui Sobre A Universidade Do VBA Lá Tem A Descrição Completa Qual Conteúdo Que Já Tem Lá Dentro No Momento Que Eu Gravo Esse Vídeo Já Tem Mais De 400 Video Aulas Lá Dentro Toda Semana Eu Coloco Vídeos Novos Gravo E Coloco Novos Vídeos Lá E Lá Você Vai Ver A Descrição Completa A Lista Dos Módulos E Dos Vídeos Que Já Tem Como Fazer A Excrição Quais As opções De Pagamento Parcelamento Está Tudo Informado Nesse Endereço Aqui Ótimo Desconto E Um Bônus Inacreditável Dá Uma Olhada Lá Não Vou Falar Aqui Para Não Ficar Me Alongando No Vídeo Legal Mais Uma Vez Obrigado Por Ter Assistido Esse Vídeo Até O Final E Até A Nossa Próxima Video Aula Aqui No Youtube Um Excelente Estudo A Todos